Parlamentares e apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro protestaram na Avenida Paulista em São Paulo nessa tarde. Os manifestantes vestiram verde e amarelo e ocuparam três quarteirões da avenida em frente ao MASP. O grupo fez críticas ao governo do presidente Lula, ao Supremo Tribunal Federal e pediram o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, relator no Supremo das ações penais dos atos de 8 de janeiro. O protesto acontece depois da morte de Clériston Pereira da Cunha, um dos presos em janeiro. Ele foi vítima de mau súbito na penitenciária da Papuda, em Brasília, na última segunda-feira. Deputados também participaram dos protestos. Uma faixa presa ao carro de som anunciava o ato em defesa do Estado Democrático de Direito, dos direitos humanos e em memória de Clériston Pereira.